Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta e uma camiseta de manga comprida embaixo também no rosa mais claro, certo? E eu também uso óculos. Certo pessoal, então a gente seguindo na nossa temática de eletromagnetismo, a gente já falou sobre eletricidade, então hoje vai ser a nossa primeira aula sobre magnetismo. Então uma breve introdução a esse assunto a gente vai fazer hoje. E para essa aula também eu trouxe, daqui a pouquinho ele vai aparecer por aqui, o professor Douglas, o nosso professor de geografia. Eu deixo aqui então para vocês também as nossas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato com a gente. Bom, então para começar a nossa aula, como a gente sempre faz, a gente vai tentar responder uma pergunta, uma questão muito curiosa da natureza, que é como que acontece então, como se produz a aurora boreal. A gente vai entender então um pouquinho mais sobre esse fenômeno. Lembrando então, que a gente já viu lá no início, nas nossas primeiras aulas de eletricidade, que na verdade a temática maior, eletromagnetismo, ela é composta então pelas duas coisas, eletricidade e o magnetismo. E aqui eu já tinha deixado para vocês algumas dicas do que seria esse eletromagnetismo. Hoje a gente vai falar, começar a dar alguns indícios do que isso aqui representa para a gente, como que isso acontece, de uma forma bem simples, mas especificamente a gente vai falar sobre o magnetismo, que está relacionado então com os ímãs. Bom, então o magnetismo, essa temática em si, ele vai estar sempre relacionado de uma forma bem próxima da eletricidade. A gente vai entender melhor, aos pouquinhos. E aí a gente viu lá em eletricidade que a carga elétrica gera o quê? Um campo elétrico. E a gente poderia ter somente uma carga, gerando um campo elétrico, podia ser duas, ou até mais. A gente acabou vendo o exemplo somente com uma ou duas cargas, sendo elas positivas, negativas, ou também o dipolo elétrico, quando a gente tinha uma positiva e uma negativa. A gente viu como que se comportam esses campos elétricos. Bom, mas se eu disser para vocês agora, então, que uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Então, a gente até agora estava falando de campo elétrico, agora a gente está falando de campo magnético. A gente vai ver, mais especificamente, como que esses campos se comportam. Por serem magnéticos, eles têm algumas diferenças, mas a princípio eles são bem parecidos com elétricos elétricos, e agora essa novidade, que quando a gente pega uma carga elétrica e põe em movimento, a gente vai ter, então, ao redor dessa carga, por onde ela está se movimentando, então, um campo magnético. E, olha só que interessante, agora se a gente coloca um imã em movimento, um imã, algum material que tem a propriedade de imã em movimento, a gente vai ter o quê? Um campo elétrico. Então, aqui a gente consegue já perceber essa relação entre a eletricidade e o magnetismo, que logo em seguida, mais nas nossas próximas aulas, a gente vai ver que vai estar bem relacionada com o eletromagnetismo. A gente consegue, então, sair da carga elétrica em movimento, gerar um campo magnético, e se a gente tem o imã em movimento, a gente tem o quê? Um campo elétrico. E isso aqui a gente pode até perceber pela questão de a gente ter vários imãs em equipamentos elétricos. Então, já observem que quando a gente abre algum equipamento, alguma coisa que está estragada, enfim, de lixo eletrônico, na maioria das vezes a gente vai encontrar vários imãs dentro desses materiais. Bom, e só para complementar aqui, esse campo magnético, então, ele se deve às distorções causadas, então, nesse campo elétrico, pelo movimento. Então, vejam que existe um campo elétrico que vai ser distorcido e que daí vai gerar esse campo magnético. E isso foi explicado, então, pelo Einstein, em 1905, na sua Teoria Especial da Relatividade. Isso aqui a gente não vai aprofundar nesse momento, é só para a gente saber, então, que apesar disso acontecer há muito tempo, só foi explicado mais detalhadamente em 1905, quando Einstein é um dos precursores, dos fundadores, onde a gente considera o início da física moderna. E a teoria da relatividade já é incluída como física moderna. E se o movimento dessas cargas elétricas produz magnetismo, onde é que existe esse movimento em um imã em barra? Onde é que está esse movimento nesse imã? Porque mesmo que esse imã esteja parado, ele vai considerar que sim existe movimento nesse imã. Por quê? Nos elétrons dos átomos vai existir esse movimento, que constitui esse imã. Esses elétrons estão em constante movimentação. Dois tipos de movimentos eletrônicos contribuem para o magnetismo. Então, a rotação do elétron, especificamente essa rotação do elétron, muitas vezes a gente vê até em química como o spin do elétron. Ele gira, então, em torno de si mesmo. E depois a sua rotação em torno do núcleo. Por quê? O elétron é somente uma partícula do átomo, muito pequenininha. Então, ele gira em torno dele mesmo, a rotação, como a gente está acostumado a ver no caso da Terra, ela gira em torno de si mesma, mas esse elétron também vai girar em torno do núcleo. É a mesma coisa se a gente pensar que a Terra gira, faz um movimento de translação em torno do Sol. Claro que o movimento do elétron não é tão bem organizado, ele já tem um pouco mais de... Ele é um pouco mais livre para se movimentar. Então, ele não tem um movimento como acontece com a órbita, que é quase sempre um movimento que a gente consegue prever, um movimento de elipse. Certo? Bom, então agora eu quero chamar o professor Douglas, nosso professor de Geografia, para então a gente começar a falar um pouquinho sobre os imãs. Pode vir para cá, professor. Tudo bom, pessoal? Obrigado, professora Larissa. Eu sou um homem branco, de 1,75m, cabelos curtos e barba também curta e uso óculos. E aí falando sobre a questão do imã, para nós da Geografia, ele é importante porque ele é o primeiro... vai formar aí a primeira forma de utilizar a orientação no espaço. E aí eu trouxe justamente uma magnetita que foi colocada aqui, colocando no slide. E aí aqui está uma. Ela é super pequena, ela é um metal imantado, super pequeno. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem essa forma bem identificada dela. Então ela é natural, ela é formada aí pelas rochas magmáticas, principalmente, vai formar isso aí. Rica também em outros elementos, não só o ferro, também titânio, a gente consegue através dela. Vou mostrar aqui agora para vocês que ela é natural e pega no imã. Ela fica imantada, ela fica bem bonitinha, ela segura aqui no imã. Vai mostrar ali para vocês. Vou virar aqui. Não sai, tá? Então ela é natural, essa forma aqui não sai, ela fica imantada, né? E aí justamente a gente vai utilizar, foi a primeira forma aí que a gente trouxe para mostrar a bússola, né? Eu acho que dá para passar. Olha lá, a bússola, então, ela é importante porque é o primeiro sistema de orientação que a gente tem no espaço, né? Ela não vai dar outra questão a não ser mostrar o norte do planeta. Então, se eu sei o norte do planeta, eu vou saber as outras direções, eu vou conseguir ter os outros rumos, né? E eu mostro aqui para vocês justamente como é que ela funciona. Ela vai apontar para aquele norte da Terra, só que, falando da questão de imã, é o polo sul magnético, né? A gente vai sempre colocar. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Ela sempre vai apontar para essa questão ali, né? Deixa eu... Acho que tu vai conseguir mostrar ali, né? Olha só, gente. Até esse fenômeno aqui que a gente vai mostrar agora, ele aparece na série Stranger Things, né? O pessoal aqui já olhou. Porque a bússola, a princípio, né? Ela vai... Acho que tem que virar um pouquinho mais assim. Isso. A bússola, ela vai mostrar, né? O nosso norte geográfico, certo? A pontinha vermelha ali, ela está apontando para o norte geográfico. Mas, quando a gente aproxima um imã dela, o que acontece aqui? Vejam que a pontinha branca está apontando agora para o nosso imã. É justamente também pela questão da diferença do nosso polo norte geográfico e o polo norte magnético, né? Porque eles são opostos, né? Então, na verdade, aqui o que está acontecendo? A gente tem o norte magnético apontando. O sul magnético aqui, né? Sendo encontrado, tá? E aí, a gente vê isso na série, né? Quando eles percebem que a bússola, ela começa a ficar sem orientação. Ela já não está mais apontando para o norte geográfico. Ela está apontando, então, para um campo magnético forte que tem ali próximo, né? Que é a mesma coisa que a gente aproximar esse imã. Isso. E aí, justamente como é que forma esse... O nosso planeta vai ter essa configuração de imã? É porque o nosso núcleo, ele é muito denso, né? E ele começa a rodar, a rotar dentro do magma. Quando ele começa a fazer esse movimento, é que nem o motor. Vai gerar, então, esse campo magnético, né? E aí vai ter essa configuração de imã. Então, é a primeira forma de orientação, né? Ele não te diz a distância, não te diz nada. Ele só te mostra onde é que é o norte magnético, né? No caso, ou o sul magnético, né? Que coincide com o norte geográfico, né? Tem que cuidar, né, pessoal, para não confundir esses conceitos, né? Porque, na verdade, o norte, né? Que a gente conhece, geralmente, que a gente fala bastante, é o norte geográfico. Ele vai levar em consideração, né? A questão da rotação da Terra, né? Do eixo aqui, ó, de inclinação, né? Onde que a gente tem essa rotação, tá? Já quando a gente pensa em aspectos mais físicos, a gente vai descobrir, então, que, na verdade, o polo norte, que a gente costuma falar, ele está próximo do polo sul magnético, né? Ele tem um eixo aqui de inclinação, uma diferença, que é pouquinha, tá? Mas, há essa confusão, né? E, claro, isso vai gerar dúvidas, né? Em vocês. Mas, basicamente, eles estão trocados, né? O polo, onde a gente tem o polo norte geográfico, na verdade, a gente tem o polo sul magnético. Os dois estão certos, né? Só são nomenclaturas diferentes e são objetivos diferentes, né? Na geografia, a gente tem o polo norte geográfico, né? A gente fala em geográfico, daí. E, na física, a gente usa o magnético, daí, para falar nos termos da física. Isso. Certo, professora? Quer mostrar, então, a outra parte daí? Bom, então, tá. Daqui a pouquinho, eu vou chamar o professor Douglas de novo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Bom, então, quando a gente está falando de um imã, especificamente, né? A gente tem, então, algumas regiões desse imã, né? Onde essas ações magnéticas são mais intensas, certo? E, geralmente, são nas pontas, né? Desse imã. Essa imagem que a gente tem aqui, né? Ela mostra um imã mais ou menos daquele formato que a gente vê nos desenhos, né? Geralmente, aparece esse tipo de imã aqui. Mas o que importa no imã, né? Poderia ser um imã em barra. Não precisaria ter esse formato. É que a gente vai ter uma certa polo, né? Uma certa ponta dele, que vai ser o sul. A gente já está indicando aqui sul. E a outra extremidade, a gente vai ter o norte, né? E vejam que, se eu coloco, né? Algum tipo de ferro, de metal, a gente vai ter essa conexão maior nessas extremidades. Isso se dá justamente pela questão dos polos, né? Mas a gente pode ter outros formatos. Vai acontecer a mesma coisa. A gente sempre no imã, né? A gente precisa ter o polo norte e o polo sul. Geralmente, na nossa representação, a gente usa, né? Vocês podem ver em livros, enfim. O norte, então, representa como uma cor vermelha, né? E o sul, como uma cor azul. Aqui na imagem, a gente tem indicando o N e o S, que é para a gente saber se é o norte ou o sul, tá? Bom, então, para entender um pouco dessa interação entre os imãs, né? Se a gente coloca dois imãs próximos um do outro, o que acontece, né? Então, lembrando que eu falei, né? Que o norte seria o vermelho e o azul, né? O polo sul, certo? Se eu coloco, então, um polo norte com um polo sul, o que acontece? Eles vão se atrair. Eles vão querer ficar próximos um do outro. Agora, se eu viro um desses dois imãs, e eu tenho norte com norte, o que acontece? Ele vai se repelir. E acontece a mesma coisa se a gente colocar sul com sul. Eles vão querer se repelir. Vejam que, quando a gente fala de magnetismo, muitas situações vão ser análogas a quando a gente está falando em eletricidade. E essa é uma delas, né? A gente viu, então, antes que os opostos se atraem, né? E os iguais, eles se repelem. Vejam que aqui acontece a mesma coisa. Os opostos, né? Sul e norte vão se atrair. E os iguais, né? Norte com norte, ou sul com sul, vão se repelir. E aqui a gente tem, né? Uma relação dessa força magnética, tá? Existem outras, tá? A gente vai ver nas nossas próximas aulas. Mas, quando a gente está falando de dois imãs especificamente, a gente pode considerar, então, que essa força magnética, e aí, como a gente está falando de força, essa força é medida em newtons, né? A gente segue usando newton, né? Para força. A gente tem aqui esse P1 e esse P2, na verdade, né? Eles são apenas representantes da intensidade dessa força, de cada um deles, tá? E essa distância aqui vai ser a distância entre os dois. E isso aqui, pessoal, se a gente analisar e olhar, né? Para essa relação, a gente vai notar certa semelhança com a nossa lei de Coulomb, que a gente viu em eletricidade, tá? Então, existe uma semelhança aqui muito próxima com aquela relação. Então, sempre a gente vai estar voltando, vai estar falando sobre eletricidade novamente. Lembrando que essa fórmula, né? A gente vai ver outras ainda nas próximas aulas. Bom, então agora eu quero mostrar uma experiência para vocês, né? Que se chama limalha de ferro e um imã, né? A gente pode utilizar, né? Eu vou chamar o professor Douglas aqui para me auxiliar, né? Para ser o meu assistente. Então, aqui, pessoal, a gente tem... Vou só esperar aqui. A gente tem alguns imãs aqui em cima da mesa, né? Alguns tipos de imãs, certo? Ó, esse aqui é um imã, tá? Em forma retangular. Aqui, ó, pessoal, a gente tem um outro imã. Esse imã aqui, ele tem um formato circular, né? Bem interessante. Esse imã aqui foi retirado, né? De um alto-falante. De um equipamento que já estava, né? Estragado. Então, a gente pode, né? Reutilizar alguns materiais, esses equipamentos, ó. Aqui a gente tem um outro imã também, ó. Um outro redondinho. Aqui, ó. Só larguei próximo. Olha, já estão se grudando, né? Os imãs. Aqui nesse prato, eu trouxe, né? A limalha de ferro, que a gente chama, né? Basicamente, seria esse o termo, tá? Técnico. Mas é também chamado de pó de ferro, tá? Esse pó de ferro aqui, ele foi fabricado em casa, tá? Então, ele não é o oficial que a gente consegue comprar, enfim, só em grandes quantidades, né? Esse aqui, ele foi feito em casa com lã de aço, tá? Aquela lã que você usa, né? Pra deixar as panelas brilhando, né? A gente consegue, então, dela, né? Fazer esse pozinho aqui. Precisa peneirar, né? Passar por um processo de queima. Então, cuidado, né? Pessoal, se vocês forem fazer em casa, né? Tomem muito cuidado mesmo. Certo? Então, aqui é como se ele fosse um pozinho. Então, eu vou aproximar um desses imãs aqui. Deixa eu só soltar aqui. Puxa aqui pra mim, por favor. Olha só, pessoal. Aqui eu preciso, né? De um zoom pra gente conseguir ver o que que tá acontecendo. Olha só. Ele se comporta, né? Querendo, então, acompanhar o imã. Olha. Se eu puxo, ele vem junto. Mas observem, principalmente, esses pelinhos. Parece que formam uns pelinhos, né? Mas, na verdade, esse ferro aqui, esse pó de ferro, ele tá se organizando em relação ao campo magnético que esse imã tá gerando aqui. Ó, então, ele vai querer, né? Ficar próximo ou se afastar, né? Desse, de cima. Geralmente, ele vai sempre querer ficar próximo porque ele não tá, ele não é imantado, né? Ele não é magnetizado. Ele só possui, né? Propriedades que conseguem interagir, então, com o magnetismo. Ó, então, ó. Esse daqui, cadê o redondinho? Mostrar esse redondinho aqui. Ó, às vezes, a gente consegue até, como esse daqui, ele tem um formato redondinho, ó. A gente consegue deixar ali, ó, o buraquinho, né? No meio, ó. E ele vai acompanhando, certo? Isso aqui é muito interessante de vocês fazerem, tá, pessoal? E também, né? A questão da interação do próprio imã com o metal, né? Ó, vejam que aqui, né? Aqui eu tenho uma tampinha de metal, né? Desses potes que vocês têm em casa. Geralmente, vocês têm imãs na geladeira, né, pessoal? Também, ó. Certo? Então, ele vai conectar. Outra coisa interessante, né, de vocês fazerem com o imã, é ver o que acontece, né? Se eu aproximar esses imãs, ó. Viu? Ó, ele tava paradinho aqui em cima da mesa. Soltei. E eu vou aproximar esse outro aqui dele, ó. Ele quis ficar perto. Então, quer dizer aqui que eu tenho o polo sul com o polo norte, né? E agora, se eu inverter, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu inverti. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele quer se afastar, só que ele girou. Como ele é bem fortinho, ele acaba girando, ó. Então, vejam aqui, ó. De início, ó. Ele levantou pra tentar se afastar. Mas, nesse movimento, ele já consegue girar rapidamente, né? E se encosta. Ele gira e aí encosta de novo, né? Norte com sul. Ó. Esse outro imã. Deixa eu só virar ele aqui, hein? É, me ajuda aqui. Ele gruda bastante, né? Ó, ele tá virado. Peraí que eu tenho que virar o meu. Isso. Ó, vamos ver aqui. Ó. Viu? Ele levantou com uma forma de tentar se afastar. Mas, na verdade, é tão rápido ali que ele gira pra encostar de novo no imã. Certo, pessoal? Então, dá pra fazer várias brincadeiras, interações com esses materiais. Muito obrigada, professor. Que agradeço. Obrigado, Larissa. Então, tá. Espero que a gente consiga, então, participar de mais aulas juntos. Claro. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Então, continuando, né? Aqui na imagem, a gente pode ver, né? Alguma outra experiência que também é possível, tá? A gente fazer usando, né? Esse pozinho de ferro. Se a gente tivesse um imã em barra, a gente consegue ver exatamente como é que se comporta esse campo magnético, né? Ele tem um certo formato específico aqui, ó. Que já começa a aparecer melhor, né? Da experiência que a gente fez, tá? Bom, também tem a questão importante da gente falar que é a inseparabilidade dos polos. Então, quando a gente falou lá na eletricidade que a gente poderia ter somente uma carga positiva ou somente uma carga negativa, né? Isso não vale pro magnetismo. A gente precisa, né? Dos dois juntos pra que aconteça, então, essa interação do magnetismo. Se não, não é possível. O que que acontece se a gente tenta separar esses polos? Na verdade, a gente vai ter dois imãs novos. Então, não existe essa separação. A gente não pode ter somente o sul ou o norte. A gente precisa ter os dois. Se eu dividir um imã ao meio, eu vou gerar o quê? Um novo polo sul e um novo polo norte. Dois imãs separados. É claro que ele vai ter um tamanho menor, mas continua sendo dois imãs. Se a gente separa, então, horizontalmente, né? Vai acontecer a mesma coisa. Não importa como a gente vai separar. Vai continuar existindo, então, um polo norte e um polo sul em cada imã que eu separar. Eu posso quebrar em mais partes. Vai continuar acontecendo isso. Bom, então, o campo magnético é essa região do espaço, né? Onde um pequeno corpo de prova fica sujeito a uma força de origem magnética. Falando em termos mais técnicos, né? A gente falou bastante sobre isso em campo elétrico, né? Esse corpo, então, de prova pode ser um pequeno objeto de material que apresenta propriedades magnéticas, né? Então, necessariamente, é preciso haver esse magnetismo presente nesse material. Geralmente, materiais de ferro, né? De ferro, metálicos, enfim. Então, não existe monopolo magnético. E a unidade de medida, então, do campo elétrico, né? A gente chama de B, o nome da grandeza, né? O símbolo é o Tesla. Em homenagem, então, ao Nikola Tesla, que a gente já falou em outra aula sobre ele. E, ó, vejam, quando a gente tem, então, um imã, como que é esse campo elétrico de um imã somente? É como a gente via lá em dipolo elétrico, né? Como se a gente tivesse uma carga positiva e uma negativa. Na verdade, a gente tem, então, o polo norte e o sul, tá? E a gente usa as mesmas regras que a gente usou para fazer o campo elétrico. A gente usa também para o campo magnético, considerando que não existe, então, a separação entre norte e sul. Aqui, voltando, então, à questão do campo magnético da Terra, né? Que a gente já deu uma olhadinha antes. Ele se comporta, então, dessa forma, né? O mesmo desenho que a gente viu antes, só que agora aplicado na Terra. Como que ele fica, né? As linhas de campo, então, fazem este movimento, né? Elas saem do norte, isso é importante, e entram no sul. E agora a gente já consegue explicar, né? Como que acontece essa aurora boreal famosa, né? Bom, o que que acontece, né? Aqui a gente tem o Sol e a Terra. E aqui a gente tem o que a gente chama de vento solar, né? Tudo que vem, então, advindo do Sol, né? Em direção à Terra e aos outros planetas. O que que acontece, ó gente? Aqui a gente tem o campo magnético da Terra. E ele fica exatamente nessa posição aqui. Observem que nos polos a gente tem, basicamente, uma falha nesse campo magnético. Não é bem uma falha, né? Vejam que aqui ele está blindando quase que perfeitamente a nossa Terra. Certo? Ele cria como que um escudo na nossa Terra. Então, esses raios, esse vento solar muito forte, ele não chega com tanta intensidade à Terra nestas direções aqui, ó. Mas, vejam que aqui no norte e no sul, ele consegue, então, ultrapassar. Porque aqui, em decorrência das linhas, né? Como que as linhas estão organizadas, ele consegue ultrapassar, né? E aí a gente vê a aurora boreal, que são aquelas linhas. É justamente, então, esses raios ultrapassando o nosso campo magnético, né? Claro que acaba ficando, então, um pouco intensidade e não gera prejuízo, né? Para a nossa vida na Terra, tá? Mas o campo magnético, ele é muito importante. Ele protege a Terra, então, de vários objetos, né? Que a gente tem ao redor do espaço, essa questão do vento solar, né? E a gente sabe outros planetas, enfim, como a Lua, por exemplo, não tem campo magnético. Então, qualquer coisa que chega próximo da Lua, geralmente vai, né? Ser atraída, então, pela gravidade e chegar até a Lua. Na Terra, isso é mais difícil de acontecer, tá? E outra coisa interessante é que a nossa aurora boreal, né? Que a gente fala, na verdade, são as auroras polares, né? Onde a gente tem, então, tanto a do Norte e a do Sul. Mas a aurora boreal, ela é, então, do Hemisfério Norte, que é onde a gente tem, então, civilização, né? Populações, enfim. E a gente chama também de aurora austral, né? Essa aqui, então, no Polo Sul do nosso planeta, tá? Então, existem nos dois polos, né? São esses ventos, então, que conseguem ultrapassar o nosso campo magnético. Por isso que ficam aquelas linhas. Porque o campo magnético é o quê? É justamente essas linhas, né? Claro que não são visíveis para a gente, né? Mas a gente consegue observar o efeito de quando se passa pelo campo magnético. Certo, pessoal? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Música Música